Música A Belle de Jour Catarin Denevo inspira FH por Fauzi Hatem O preto, o bege, o cinza, o couro, o brilho dos cristais aplicados Enfim, as perucas padronizadas das modelos e o clima tétrico nos remete a uma cena terror O belo também pode estar em uma tarde negra Inverno FH por Fauzi Hatem de São Paulo para o Over Fashion Música 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 E entra comigo o multimídia, fotógrafo, produtor, maquiador, Fernando Torquato Tudo bem Torquato, como é que você está vendo esse movimento de moda atualmente no Brasil? Eu acho que cada vez está mais profissionalizado Então eu acho que cada vez está mais profissionalizado no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Música 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 Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau